Bom, agora um outro crime, desta vez contra um idoso. O caso ocorreu na cidade de Caratinga. Foi registrado por uma câmera de segurança. Um homem de 71 anos ficou ferido depois de levar um chute nas costas. O Miguel Brás tem os detalhes dessa covardia pra gente, Miguel. Saulo, a agressão ocorreu na região central de Caratinga. As imagens mostram a vítima de 71 anos que possui certa dificuldade em andar na calçada na rua Dona Julica, bem em frente à BR-116. Ele para um pouco e, em seguida, vai até a esquina. Ele volta e é surpreendido por um homem que dá um chute nas costas dele. O idoso cai e, em seguida, o agressor foge. O homem foi encontrado caído por funcionários de um poço de combustíveis que acionaram os familiares. A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região. O idoso teve um dente quebrado e ferimentos no nariz. Até o início desta edição, o agressor, o homem que aparece nas imagens chutando o idoso, não havia sido localizado. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e até amanhã, viu?